Tem mil novas, vovoizinho, atualizando o CH, vai meu filho, restaurado Quando me pegou, me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacinei Até todos meus contadinhos apaguei Como deveu o estado, hoje eu tô comportado Agora sua pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Tem que respeitar o embaixador do fluxo menino Alô, meu produtor musical Estourado Seu René Vés O Estouradinho das Novinas O alô que pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacinei Até todos meus contadinhos apaguei O mundo é o mundo que pegou, foi de jeito no meu celular Baby, não vá, não se vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Música mais estourada do Brasil Compositores, Kércio e Estevam Luca Péz, os estourados do momento Putsch, G.H. Vai, Fih! Eu te avisei, não quis me ouvir Vai se apegar, valei pra mim Disse a mim mesmo, vai devagar Olha o que deu, não me escutar Vou abrir o sorriso que canta essa boca gostosa Já te chamei de vida Lá se foi e foi com a corda Esse copo assim maravilhoso acaba com a minha vida O nosso acredito, que delícia E se malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E se malia, bebê Agora como é que faz Pro coração te esquecer E se malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E se malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer Marcão da Pan Marco Neto Chuto do Arumilho Arnaldo C.D.S. Guto do Dolph Poc Produções Essa é a história disso Fui abrir o sorriso que canta essa boca gostosa Já te chamei de vida Lá se foi e foi com a corda Esse copo assim maravilhoso acaba com a minha vida O nosso acredito, que delícia E se malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E se malia, bebê Agora como é que faz E se malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E se malia, meu bebê Pro coração esquecer Rui, top eventos Salsinha e CDs Alô, Dan Alô, Gervani Simbora A galera de Petrolina A melhor do Brasil O coração esquecer Júnior, gravações de Campo do Brito Sossego, CD de Itabaiana Neto, divulgações Até o pronto, gravações Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro do amor do ar Do cheiro do amor do ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Que tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor do ar Do cheiro do amor do ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Que tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Meus parceiros chamaram a bota Tasso, Camargo Alô, Charos, Guedes Estourados É nóis, menino Meu coração perguntou por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não toma Ela tá por aí e eu tô por aqui Mas cachaça de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como eu faço pra esquecer de lembrar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como eu faço pra esquecer de lembrar Ela tá por aí e eu tô por aqui Uma cachaça de sempre na mente Uma cachaça de sempre na mente Tudo só não tem pra desapaixonar Tudo só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como eu faço pra desapaixonar Então como eu faço pra esquecer de lembrar É de baixo dos CDs Pode que a eslova, pode que a do boizinho Alô, Estefano Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como a água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como a água do mar É você no carro Alô, Chico Mago Celso, caçom das estrelas E ame rodas Jardel Produções Como a água do mar Falta o dinheiro aqui Você tem ainda, amor Amar é dividir Não é vergonha, não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama de roupa no chão Se ela bebe sou eu quem diride Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga, sempre volta Salve esses casal Nutella Que bloqueio, para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga, sempre volta Salve esses casal Nutella Que bloqueio, para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esses caras da Nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também xinga, também briga, sempre volta Sabe esses caras da Nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Alô meu parceiro Pinto Artes Tela digital Coruja, Eric Araújo, Netinho Pereira Mago Anderson, Chaolin, Luz da Lua Rádio Tomo da Raça Já são altas horas, tô pela cidade Sai com os amigos pra me distrair E você me ligou, diz que tá com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você, juro que é tão difícil Mas brincar de amor desse jogo eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É vaga e bebedeira Eita amor covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô levando sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô levando sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Já são altas horas, tô pela cidade Sai com os amigos pra me distrair E você me ligou, diz que tá com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você, eu juro, é tão difícil Mas brincar de amor desse jogo eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É vaga e bebedeira Eita amor covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô levando sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Alô meu parceiro Ludo Mirão O estourado do Sanzumon Alô Cid Cedês Bruninho Cedês Ricardinho Cedês Meu parceiro Anselmo Produções Estourado Alô meu parceiro Thiago Hino A turma da Canoa e Marcel Caranga, Tatá Alô Vinti Cedês Os Forais O XCH Respire fundo, conte até dez Senta pra você não cair O que eu tenho pra falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde de couve hoje não cabe mais Não vai ter final feliz Igual dos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Hoje vai ser a nossa despedida Onde de couve hoje não cabe mais Não vai ter final feliz Não vai ter final feliz Não vai ter final feliz Já deu, não quero mais Já deu, não quero mais Mande voltar pra casa dos seus pais Mais um repertório novo do Baizinho Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que o pé de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que o ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que o ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que o ser de fato Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Vai ser pior o estrago Mestre Gravações Júnior Magnata Divulgações Jairo Records O Moral Distância Ajuda eu aqui Com a caneta pique daquelas comuns Um papel amassado usado por alguém Eu ravesquei esse recado Com meu coração batendo errado Dói te escrever mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Paizinha, baixa a bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Paizinha, baixa a bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Alô vermelho Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Paizinha, baixa a fila do pão? Paizinha, baixa a bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete É verdade esse bilhete Alô meus parceiros Diego e Arnaldo Os historadinhos do Brasil Tamo junto meu filho Tava aqui combinando com meu coração Ele tá sem condição E a gente andou levando pancada demais Cabeça na lua e golpe na mão Cada gola é uma decepção Que nenhum dos dois aguenta mais Procurando meu sossego Tô no canto da cidade Tentando esconder a minha saudade Você tá me procurando Mas eu vou seguir meu plano A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso viver sem você Se me quer vai ficar querendo Derrotando enquanto eu vou bebendo A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso viver sem você Se me quer vai ficar querendo Derrotando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu tô bebendo Procurando meu sossego Tô no canto da cidade Tentando esconder a minha saudade Você tá me procurando Mas eu vou seguir meus planos A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso viver sem você Se me quer vai ficar querendo Derrotando enquanto eu vou bebendo A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso viver sem você Derrotando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu tô bebendo Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é uma princesinha que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela não precisa de salto Ela para o bairro Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante Ela é toda, 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 toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, 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 toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Alex CDs, Old CDs, Zé Olmo CDs, Os Moraes do Brasil O CH, Vodka Slova, a vodka do boizinho Alô meu parceiro, Douglas K, DR5 Estúdio, o melhor do Brasil Percepção, a palavra certa que define você na minha vida Foi ilusão, você é fingida, me traia na minha cara e eu não percebia Na cama era fria, comigo não fazia amor gostoso Se passando por santinha, só que não descobri traição Sua carinha de sonsa não me engana mais não Você comigo era fria, com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso e na cama dá um show Eu acreditei nesse falso amor Você comigo era fria, com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso e na cama dá um show Eu acreditei nesse falso amor Portal do Arrocha, DS Gravações Alô meu parceiro, Estrela C10 Uh, história em Alagoas, menino Meu parceiro, mão branca Puxa, TH Percepção, a palavra certa que define você na minha vida Foi ilusão, você é fingida, me traia na minha cara e eu não percebia Na cama era fria, comigo não fazia amor gostoso Se passando por santinha, só que não descobri traição Sua carinha de sonsa não me engana mais não Você comigo era fria, com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso e na cama dá um show Eu acreditei nesse falso amor Você comigo era fria, com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso e na cama dá um show Eu acreditei nesse falso amor GD da mídia Gustavo Cedês Júnior Cedês Gustavo Gravações Marcelinho.com Isso é Estourado Lá se vai mais uma noite, estou virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empilhando garrafa Passou tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa caça Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa caça Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Vou se matar Augustus Produções Alô meu parceiro Pedrinho Alô Lurival Alô Yuri Puxa e H, meu filho Vai Lá se vai mais uma noite, estou virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empilhando garrafa Passou tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa caça Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa caça Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Vou se matar N-Dog N-Burg N-Sovetes A marca do boizinho A galera da Selly Tamo junto, menino Vou se matar Pode que a eslova A mistura do boizinho Alô Estefano Estourado em todo o Brasil A noite anterior Outra vez me negou Foi você que negou De costas se virou Na vontade cê me deixou Outra vez me negou Procurou Procurou E achou Me flagou Fazendo errado Que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente fez amor Diz então Que eu ajoelho e te peço perdão Lembrou não né Então não estressa E não xinga Quem me dar amor Toda vez que você nega Amante não Respeita ela Minha namorada reserva A de mim se não fosse ela Minha namorada reserva A de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Alô meu parceiro Bruno da Beburg Alô meu parceiro Esquilo Acabas O piscina do smartphone Alô bocas Fã número um estourado Procurou E achou Me flagrou Fazendo errado Que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente fez amor Diz então Que eu ajoelho e te peço perdão Lembrou não né Então não estressa E não xinga Quem me dar amor Toda vez que você nega Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Iai, iai Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Iai, iai Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Iai, iai Amante não Respeita ela, minha namorada reserva Ai, 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 a de mim se não fosse ela Ai, 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 minha namorada reserva Ai, 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 a de mim se não fosse ela Ai, 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 minha namorada reserva Ai, 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 ai Alô meu parceiro, Ulisses Pics Alô Chicle, Estourado, tamo junto É o Fluxo! Devinho Novaes Tô aqui no bar, bebendo toda Pra esquecer e não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mostadas De mostadas Moço, C.A.R. Hoje eu ganhei na loteria da tristeza Perdi meu grande amor Estou sozinho na mesa De um bar Sem motivos pra comemorar Estou bebendo todo tipo de bebida Estou tentando acabar com a minha vida Mais que vida Estou aqui no bar Estou aqui no bar Bebendo todas Pra esquecer e não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mostadas Estou aqui no bar Bebendo todas Pra esquecer e não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mostadas Estou bebendo todo tipo de bebida Estou tentando acabar com a minha vida Mais que vida Mas que vida Estou aqui no bar Bebendo todas Pra esquecer e não lembrar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mostadas Estou aqui no bar Bebendo todas Pra esquecer e não lembrar Daquela cena que eu vi passar Daquela cena que eu vi passar Ela com outro de mostadas De mostadas Meu parceiro Meu parceiro, meu filmes O estourado O diferenciado Alô, miúda De mostadas De vinho não faz Oh, paizinho Me perdoa Me perdoa Amor, eu amo você Não consigo te esquecer Eu sei que eu errei Sei que te deixei Mas eu não vou aguentar Ficar sozinho Não dá Sem você tá um vazio Sem você faz tanto frio Volta, vem me aquecer Aonde anda você? Sem você tudo é saudade Sem você não tem felicidade Meu amor Me perdoa Me perdoa Amor, eu amo você Não consigo te esquecer Me perdoa Me perdoa É duro viver assim Com você longe de mim Me perdoa Música do meu parceiro Maurício Estourado do sucesso Eu sei que eu errei Sei que te deixei Mas eu não vou aguentar Ficar sozinho Não dá Sem você tá um vazio Sem você faz tanto frio Volta, vem me aquecer Aonde anda você? Sem você tudo é saudade Sem você não tem felicidade Meu amor Me perdoa Me perdoa Me perdoa Amor, eu amo você Não consigo te esquecer Me perdoa Me perdoa É duro viver assim Com você longe de mim Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Alô, meu parceiro Chiquinho Produções Você é estourado, menino A galera de Pirá Beijão Tamo junto, menino Já é a quinta vez Que você liga Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez Que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Alô, meu parceiro Ronald Zonde Nossa Senhora da Glória Índio de Vugaçoe De Cumbi Segipto Tamo junto Alô, mando o tatu Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez Que você liga assim do nada Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheço outra coisa Depois que eu conheço você Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Real Calçados A loja que calça o boizinho Alô, Murilo Soares Alô, Murilo Soares Minha galera de São Paulo Alô, Maltilde, Rádio e Imprensa Hudson Cidês Patrick Moral Lucas Boto Ocos na Cara, meu filho Ronaldinho, aqui vem música Zelda e Carol Minha galera da 25 de março Baixada Santista Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando tenho que fingir Minha boca morre de vontade Dos seus beijos Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu corpo morre e diz que quer E não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez se querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no teu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei o dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Difícil demais Te amar assim E a timidez Tem que ter o fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Faz uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho a saída Pra ter você picado E vez na minha vida Perto dos meus olhos Vira um coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter Você pra mim Dou a vida Por um beijo Quero ter Você pra mim Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou Alguém assim como você Alguém assim como você Vem me dizer onde E eu te peço perdão Quero sentir tuas mãos O seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer um dia Que eu te peço perdão Quero sentir tuas mãos O seu beijo de novo De novo Quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Amor Amores, amor Você não tá entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu depois Nunca adianta ter um coração de multidão E viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Que eu era o seu melhor Meu amor Eis amor Até te esperei Mas você demorou Deixou alguém Cuidado que você não cuidou Não era amor Se não tem mais a gente Meu amor Eis amor Até te esperei Mas você demorou Deixou alguém Cuidado que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Alô meu parceiro Lucas Gata Tamo junto Alô Gilvan Alô Júlia Beijo a galera do Souto Antônio Tamo junto Você não tá entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu depois O que adianta ter um coração De multidão E viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Que eu era o seu melhor Meu amor Eis amor Até te esperei Mas você demorou Deixou alguém Cuidado que você não cuidou Não era amor Se não tem mais a gente Meu amor Eis amor Até te esperei Mas você demorou Deixou alguém Cuidado que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Mas que o som é o melhor do Brasil Tô junto meu filho É o fluxo Juntos fluxo Você pediu pra me perder pra sempre As minhas becas mais estouradas do Brasil Enchiu de Sara E deão padrone O tantos Legenda Adriana Zanotto